Opa, opa, opa no ar com mais um vídeo para o nosso canal TLD, a voz da família palmeirense, uma notícia não muito boa para a coletividade. Nosso colega Alex Miller informa que o atacante Rony teve uma lesão muscular constatada, a gente também pôde checar essa informação e o Rony não estará então em campo na partida desta quinta-feira contra o São Paulo, jogo da volta pela Copa do Brasil. Uma lesão realmente que veio em péssima hora, o Rony vinha sendo o melhor jogador da equipe do Palmeiras no momento em que muitos atletas estão com queda de rendimento, o Rony, pelo contrário, vinha se firmando cada vez mais como centro-avante da equipe, vivendo uma grande fase, já fez 18 gols na temporada, ficará de fora, portanto, deste jogo de quinta-feira na decisão contra o São Paulo. E aí o Abel Ferreira vai ter alguns problemas para poder resolver essa situação. Ele conta com o Gabriel Verão trabalhando já de forma normal nas atividades, talvez seja a opção mais viável e mais clara, já jogou nessa posição. Ele pode escalar o Rafael Veiga também como falso 9 e uma chance mais remota para o Gabriel Silva. Imagino que o Gabriel Verão, estando em condições, deve formar o ataque do Verdão com o Dudu e também com o Wesley e o Scarpa armando as jogadas ou até a presença do Breno Lopes formando ali o ataque. É mais uma opção também para ser centro-avante. Enfim, o Abel, de qualquer forma, vai ter que ter uma decisão de quem for que é escolhido pelo técnico vai jogar onde não habitualmente costuma jogar e isso pode ser realmente um problema para o Palmeiras. Mas vai ter que ser na base da raça, da força, contando bastante com as bolas paradas, um jogo que pode ser decidido nas bolas paradas e a gente vai acompanhar de perto essa partida quinta-feira. Vamos ter um material especial, novidades em breve, mas repetindo a informação, o Rony realmente está fora do duelo desta quinta-feira pela Copa do Brasil diante da equipe do São Paulo, jogo da volta. Verdão tem que reverter a desvantagem para seguir na Copa do Brasil, tá certo? Não se esqueçam, gente, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para a gente é sempre muito importante que você dê essa moral para a gente, compartilhe, ative o sininho, porque este é o canal da família palmeirense. Tá certo, gente? Valeu, até o próximo vídeo!